Carla é minha irmã mais bonita Carla é charmosa e bonita Carla é dengosa e bonita Carla é formosa e bonita Por isso eu digo, 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 digo Carla é bondosa e bonita Carla é gente fina e bonita Carla é gente boa e bonita Por isso eu digo, 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 digo Carla é assim e bonita É minha irmã e bonita É maravilhosa e bonita Por isso eu digo, 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 digo Carla é minha irmã mais bonita Carla é minha irmã mais bonita Carla é minha irmã mais bonita Por isso eu digo, 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 digo Por isso eu digo, 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 digo Por isso eu digo, 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 digo Oi minha irmã, é isso aí Eu tô aqui pagando esse mico Eu não sei tocar Mas eu espero que essas palavras toquem o seu coração Porque eu tô aqui pra te desejar Um aniversário muito feliz Que neste 21 de julho Você possa ter as melhores experiências de sua vida E que isso se repita Durante todos os anos aí que vão vir Tô muito feliz de poder estar aqui falando pra você De a gente poder estar Contando um com o outro sempre E eu quero te desejar Um aniversário de muita saúde Paz interior Porque eu acho que é o mais importante Quando a gente tem paz interior e saúde A gente pode fazer qualquer coisa Sempre com a ajuda de Deus E quero que você seja muito feliz Você sabe o quanto eu te amo Você é minha irmã Uma pessoa que contribui Contribuiu muito pro meu crescimento Me ajudou a alcançar os meus objetivos E hoje eu tô aqui Pra te desejar As melhores coisas Pra te agradecer Por ser essa irmã tão atenciosa Tão carinhosa comigo Enfim, eu não tenho palavras mesmo Pra te dizer O quanto você é especial O quanto eu te amo Peço a Deus pra te dar forças Pra que você possa Seguir a sua vida aí Possa alcançar também os seus objetivos E possa ter esperanças E muita coragem Pra enfrentar o dia a dia E muito amor Muita vontade Muita energia Pra cuidar aí de sua filha Minha querida sobrinha Que eu amo tanto também Então minha irmã Que Deus te proteja sempre Aproveita o dia de hoje Vai fazer coisas bacanas Mesmo depois de trabalho Encontra com as amigas E se nada der certo Bota o tchan pra tocar em casa E dança Porque funciona Minha irmã Beijo Pai Saúde E você Vai ser sempre A minha irmã mais bonita Te amo Tchau Tchau